Quando você me deixar Eu prefiro morrer Pra não ver isto acontecer Só em pensar Que vais me deixar Meu coração Já começa a chorar Mas eu tenho certeza Que nosso amor nunca vai terminar Pois a separação Para nós dois nunca vai existir E para sempre, querida O caminho da vida irei nos seguir E para sempre, querida O caminho da vida irei nos seguir Só em pensar Que vais me deixar Meu coração Já começa a chorar Mas eu tenho certeza E para sempre, querida O caminho da vida irei nos seguir E para sempre, querida O caminho da vida irei nos seguir